Graças a Deus, tenho o que comer. Chegou um instante de aceitarem cheio a misteriosa vida dos que um dia vão morrer. Todos nós estamos sob pena de morte. Cadê eu? Perguntava-me. E quem respondia era uma estranha, que dizia fria e categoricamente, tu és tu mesma. Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Graças a Deus, tenho o que comer. Você, de repente, não estranha de ser você? Sou a única pessoa no mundo que calhou ser eu. Essa noite de ventania sonhei um sonho tão gratificante. Era um menino de 14 anos e uma menina de 13, que corriam um atrás do outro, se escondendo atrás de árvores e as gargalhadas brincando. E eis que, de repente, eles param e, mudos, graves, espantados, se olham nos olhos. É que eles sabiam que um dia iriam amar. Fisicamente, tenho algo de patético. Meus olhos grandes são infantilmente interrogativos, ao mesmo tempo em que parecem pedir alguma coisa, e meus lábios estão sempre entreabertos, como se fica diante de uma surpresa. Ou então, como quando o ar que se respira pelo nariz é insuficiente, e então se respira pela boca. Ou então, como ficam os lábios quando estão prestes a serem beijados. Não conto a ninguém que estou viva. Graças a Deus, tenho o que comer. Recebi uma vez uma carta anônima que me oferecia espiritualmente um recital de música, contanto que eu continuasse a escrever. Resultado, parei completamente. Só quem manda em mim, eu é que sei. Entendo as belas mulheres árabes que têm a sabedoria de esconder nariz e boca com um véu ou um crepe branco ou roxo. Assim, ficam de fora apenas os olhos que refletem outros objetos. O olhar ganha, então, um tão terrível mistério que parece um vórtice de abismo. Nem sempre meus impulsos são de boa origem. Vem, por exemplo, da cólera. Às vezes, restringir o impulso me anula e me deprime. Às vezes, restringi-lo dá-me uma sensação de força interna. Quando o amor é grande demais, torna-se inútil. Já não é mais aplicável. E nem a pessoa amada tem a capacidade de receber tanto. A vida dos sentimentos é extremamente burguesa. Só os vira-latas me entendem. E agora vou dizer uma coisa muito séria. Preste atenção. Caco de vidro é joia rara. E o espatifo dele é som de se ouvir ajoelhado, que nem som de sinos. Oh, protegei-me de mim mesma, que me persigo. Acho que Deus não sabe que existe. Tenho quase certeza de que não. E daí vem a sua veemente força. Um dom que me comove. O dom do erro. Chamo Deus como ele quer ser chamado. É assim. Eu abro a boca. E como modo de chamá-lo, deixo sair de mim um som. Este som é simples. E tem a ver com o sopro vital. O som limita-se a ser apenas o seguinte. Ah! E a Safira? Tem um reflexo que cega os olhos dos incautos que a cumpram como se fossem brilhantes. Eu nunca vi uma Safira. Só sei por ouvir falar. Mas no dia em que eu me defrontar com a Safira. Ah! Vai ser espada contra espada. E vamos ver se é de mim que o sangue há de jorrar. Prefiro joia barata de mulher pobre que compra na feira seus brilhantes leivados da mais pura água dos esgotos turvos. No ano 40 mil, estou tão morta que nem você. Cuidado, meu senhor. Muito cuidado. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por certo motivo eu terminaria presa na cadeia. Neste exato instante, morre alguém. Isso me perturba. Esse último suspiro. E na Irlanda, nasce um forte menino ruivo. É como se me avisassem. Eu digo, bom dia ao robusto garoto. Era um dia um homem que andou. Andou e andou e parou. E bebeu água gelada de uma fonte. Então sentou-se numa pedra. E repousou o seu cajado. Esse homem era eu. E Deus estava em paz. Nesta noite tive um sonho dentro de um sonho. Sonhei que estava calmamente assistindo artistas trabalharem no palco. E por uma porta que não era bem fechada, entraram homens com metralhadoras e mataram todos os artistas. Comecei a chorar. Não queria que eles estivessem mortos. Então os artistas se levantaram do chão e me disseram. Nós não estamos mortos na vida real. Só como artistas. Fazia parte do show esse morticínio. Na vida, nós somos artistas de uma peça de teatro absurdo, escrita por um deus absurdo. Graças a Deus, tenho o que comer. Está amanhecendo. Ouça os galos. Existir é coisa de doido. Caso de loucura. Entre os fatos, há um sussurro. E é o sussurro que me impressiona. Há os que têm. E há os que não têm. É muito simples. A moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo. Não tinha. Se der para me entenderem, está bem. É assim porque é assim. Existe no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor, que se apresente e a diga. Estou há anos esperando. Já que sou, o jeito é ser. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? O sentimento mais rápido, que chega a ser apenas um fulgor, é o instante em que um homem e uma mulher sentem um no outro a promessa de um grande amor. Mas quem sou eu para censurar os culpados? O pior é que é preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada que, indiferentemente, se ame ou não se ame o criminoso que nos mata. Os que me lerem assim levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Que não se lamentem os mortos. Eles sabem o que fazem. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também quero o fluxo. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Pois que a vida é assim. Aperta-se o botão e a vida acende. Era lá tola de perguntar e de receber um não na cara? O que amadurece plenamente pode apodrecer. Quero meus erros de volta. Reivindico-os. Amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Evito pensar. Só vou mesmo é indo. Amor é, finalmente, a pobreza. Não caio na tolice de ser sincera. Amadurecimento, até agora vivi sem ele. Amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Entender o difícil não é vantagem. Mas amar o que é fácil desamar é uma grande subida na escala humana. Um meio de obter é não procurar. Mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. A covardia nos mata. Vivo de lado. Sou a esquerda de quem entra. E ninguém é eu. Ninguém é você. Esta é a solidão. Depois de certo tempo, cada um é responsável pela cara que tem. Eu aguento porque sou forte. Comi minha própria placenta. Queria tanto morrer de saúde, como quem explode. Dois meses atrás, aconteceu uma coisa comigo que chegou a estremecer só de pensar. Eu estava angustiada, sozinha, sem perspectiva nenhuma. Vocês sabem como é. Quando, de repente, sem nenhum aviso, uma chuvarada, seguida por uma ventania, começou a cair. Essa chuva súbita me liberou. Liberou toda a minha energia. Trouxe calma e me deixou tão relaxada que logo depois dormi profundamente, aliviada. A chuva e eu, nós duas, tivemos um relacionamento mágico. Meu desalento é igual ao que sentem milhares de pessoas. Basta, porém, receber um telefonema ou lidar com alguém que eu gosto e minha esperança renasce. E fico forte de novo. Eu o vi de repente. E era um homem tão extraordinariamente bonito e viril que eu senti uma alegria de criação. Não é que eu o quisesse para mim, assim como eu não quero para mim, o menino que vi com os cabelos de arcanjo correndo atrás da bola. Eu queria somente olhar. O homem olhou um instante para mim e sorriu calmo. Ele sabia quanto era belo. E sei que sabia que eu não o queria para mim. Sorriu porque não sentiu ameaça alguma. É que os seres excepcionais, em qualquer sentido, estão sujeitos a mais perigos do que o comum das pessoas. Talvez seja uma das experiências humanas e animais mais importantes. A de pedir socorro e, por pura bondade e compreensão do outro, o socorro ser dado. Talvez valha a pena ter nascido para que um dia mudamente se implore e mudamente se receba. Dá-me a tua mão desconhecida que a vida está me doendo. E eu não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada. Minha irrealidade e minha imaginação são mais pesada. Lembrei-me de ti quando beijara teu rosto de homem. Devagar. Devagar beijara. E quando chegar o momento de beijar teus olhos, lembrei-me de que, então, eu havia sentido sal na minha boca e que o sal de lágrimas nos teus olhos era o meu amor por ti. Mas o que mais me havia ligado em susto de amor fora no fundo do fundo do sal tua substância insoça e inocente e infantil. Ao meu beijo, tua vida mais profundamente insípida me era dada. Beijar teu rosto era insusso e ocupar do trabalho paciente de amor. Era mulher tecendo um homem. Assim como me havias tecido, neutro artesanato de vida. Se a gente é o mundo, a gente é movida por um delicado radar que guia. Amor é muito mais que amor. Amor é antes do amor ainda. É Plankton lutando e a grande neutralidade viva lutando. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. Então a velha senhora quis ter sentimentos bonitos e românticos em relação à delicadeza de rosto de Roberto Carlos. Mas não conseguiu. A delicadeza dele apenas a levava a um corredor escuro de sensualidade. e a danação era a lacívia. Era fome baixa. Ela queria comer a boca de Roberto Carlos. Não era romântica. Ela era grosseira em matéria de amor. Já tentei olhar bem de perto o rosto de uma pessoa numa bilheteira de cinema para saber do segredo de sua vida inútil. A outra pessoa é um enigma e seus olhos são de estátua, cegos. Os elefantes, de acordo com os estudiosos do assunto, são criaturas extremamente sensíveis, mesmo nas grossas patas. As coisas são assim mesmo. Só que nunca tínhamos contado isso aos meninos. Tínhamos vergonha. E adiávamos indefinidamente o momento de chamá-los e falar claro que as coisas são assim. A covardia nos mata. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem e o trabalho do dia amanhecido começa. Gritado e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas, dia que é o nosso sal e nós somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável, viver ocupa e distrai, viver faz rir. mal não é viver, mal é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa, morrer é diferente do bom e do mal. a primeira verdade está na terra e no corpo. Estou no mundo solta e fina como uma corça na planície. Quem sou? Bem, isso já é demais. não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. nem sei como lhe explicar, querida irmã, minha alma, mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perder o respeito de si mesma e o respeito de suas próprias necessidades, depois disso fica-se um pouco um trapo. o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Do momento em que me resignei perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim e com isso cortei também minha força. Espero que você nunca me veja assim resignada porque é quase repugnante. disse que me achava ardente e vibrante e que quando me encontrou agora se disse ou esta calma excessiva é uma atitude ou então ela mudou tanto que parece quase irreconhecível. Não pude deixar de querer lhes mostrar o que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos e que se esqueceu de que o no vital de uma pessoa deve ser respeitado. Minha irmãzinha, ouça meu conselho, ouça meu pedido. respeite a você mais do que aos outros. Respeite suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita, não copie uma pessoa ideal, copie você mesma. É esse o único meio de viver. Juro por Deus que se houvesse um céu, uma pessoa que se sacrificou por covardia será punida e irá para um inferno qualquer. Pegue para você o que lhe pertence e o que lhe pertence é tudo aquilo que sua vida exige. O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. Isso seria uma lição para você. Ver o que pode suceder quando se pactuou com a comodidade de alma. Largar é uma atitude tão áspera e agressiva que a pessoa que abrisse a boca para falar em largar deveria ser presa e mantida incomunicável. eu mesma. É tão difícil mudar às vezes escorre sangue. Não posso destruir ninguém ou nada pois a piedade me é tão forte como a ira. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição. Conheço bem esse processo do mundo. Chamam-me de bondosa e pelo menos durante algum tempo fico atrapalhada para ser ruim. Minha gula pelo mundo eu quis comer o mundo e a fome com que nasci pelo leite essa fome que se estender pelo mundo e o mundo não se queria comível. Ele se queria comível sim mas para isso exigia que eu fosse comê-lo com a humildade com que ele se dava. morri de muitas mortes e mantê-las em segredo até que a morte do corpo venha e alguém adivinhando diga esta esta viveu. Eu pensava que a força é o material de que o mundo é feito e era com o mesmo material que eu iria a ele. O sucesso é uma gafe é uma falsa realidade. Adoro ouvir coisas que dão a medida de minha ignorância. Como vão vocês? Estão na carência ou na fartura? Há uma hora em que se deve esquecer a própria compreensão humana e tomar um partido mesmo errado. Não podia me dar ao luxo de pedir lembrei-me de todas as vezes em que por ter tido a doçura de pedir não me deram. Ser os outros para conhecer o que não era eu. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros e o outro dos outros era eu. Um anúncio inegrito. Precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria e precisa reparti-la. sou uma pessoa que tem um coração que por vezes percebe. Sou uma pessoa que pretendeu pôr em palavras o mundo ininteligível e o mundo impalpável. Sobretudo uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima quando consegue em uma frase dizer alguma coisa sobre a vida humana ou animal. Eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando duas compreensões eu amava. Não sabia que somando duas incompreensões a que se ama. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado mas não entender pode não ter fronteiras. Faça menos e verá mesmo que às vezes a gente pensou que o mundo rodava porque estávamos rodando uma manivela. Tenho que proteger os outros. Os outros têm sido a fonte de minha esperança. Nem sempre é necessário tornar-se forte temos que respeitar a nossa fraqueza. Há coisas indestrutíveis que acompanham o corpo até a morte como se tivessem nascido com ele. E uma delas é o que se criou entre um homem e uma mulher que viveram juntos certos momentos. como doido compreendo o que é perigoso compreender e só como doido é que sinto o amor profundo. Eu era o que sou mesmo uma tímida arrojada. Eu sou tímida mas me lanço. perguntei a um médico se é normal ter tantas ideias ao mesmo tempo e ele me disse que todo mundo tem. muito maluco. Muito maluco. Depois enxugamos as lágrimas felizes e o fantasma se incorpora plenamente em mim e saímos com alguma altivez por esse mundo afora. O ponto de partida deve ser não sei o que é uma entrega total mas angústia faz parte o que é vivo por ser vivo se contrai. uma vida é curta mas se cortarmos todos os seus pedaços mortos curtíssima fica ela. Muita coisa inútil na vida da gente serve como esse táxi para nos transportar de um ponto útil a outro. Graças a Deus tenho o que comer. como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sido chamada e tranquilamente largasse o bordado na cadeira se erguesse e sem uma palavra abandonando sua vida renegando o bordado amor e alma já feita sem uma palavra essa mulher se pusesse calmamente de quatro começasse a engatinhar e a se arrastar com os olhos brilhantes e tranquilos é que a vida anterior a reclamara e ela fora amizade é matéria de salvação por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias mas volto com o indizível chego à altura de poder cair escolho estremeço e desisto o que é que se consegue quando se fica feliz depois que se é feliz o que acontece o que vem depois nada sei posso parir um filho e nada sei quem terá inventado a cadeira alguém com amor por si mesmo a outra mão dele a livre está ao alcance dela ela sabe e não a toma quer a mão dele sabe que quer e não a toma tem exatamente o que precisa pode ter ela sabe que tudo vai acabar pega a mão livre do homem e ao prendê-la nas suas ela doce arde arde flameja tenho que viver aos poucos não dá para viver tudo de uma vez toda verdadeira arte é também uma experimentação e lamento contrariar muitos toda verdadeira vida é experimentação ninguém escapa eu me abri e você de mim nasceu um dia um dia eu me abri e você nasceu para você mesmo quanto ouro correu e quanto rico sangue se derramou mas valeu a pena és pérola és pérola de meu sangue que tem forma de sino de pura prata eu me esvaí e tu nasceste e me apaguei para que tu tivesses a liberdade de um Deus és pagão mas tens a benção da mãe vocação é diferente é diferente de talento pode-se ter vocação e não ter talento isto é pode-se ser chamado e não saber como sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome o que faz de mim de algum modo um desonesto a coisa se esclarece sozinha com o tempo assim como num copo d'água uma vez depositado no fundo o que quer que seja a água fica clara a classe alta me tem como um monstro esquisito a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la a classe baixa nunca vem a mim uma vez se fez uma trágica pergunta quem sou eu? assustou-se tanto que parou completamente de pensar e quando se presta atenção espontânea e virgem de imposições quando se presta atenção a cara diz quase tudo o que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só algo está sempre por acontecer como traduzir o silêncio do encontro real entre nós dois dificílimo contar olhei para você fixamente por uns instantes tais momentos são meu segredo ouve o que se chama de comunhão perfeita eu chamo isto de estado agudo de felicidade considero o mágico o sol inexplicável que aquece todo o meu corpo mágico mágico também é o fato de termos inventado Deus e que por milagre ele existe não me posso resumir porque não se pode somar uma cadeira e duas maçãs eu sou uma cadeira e duas maçãs e não me somo não acredito em nada ao mesmo tempo acredito em tudo chamar-se a si mesmo pelo nome que os outros nos dão soa como uma convocação de alistamento e do momento em que eu mesma me chamei senti-me com algum encanto inesperadamente alistada quando eu aprendi a ler devorava os livros e pensava que eles eram como árvore como bicho coisa que nasce não sabia que havia um autor por trás de tudo lá pelas tantas eu descobri que era assim e disse isso eu também quero nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra a palavra tem que se parecer com a palavra atingi-la é o meu primeiro dever para comigo e a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã tem que ser apenas ela não é um recado de ideias que te transmito e sim uma instintiva volúpia daquilo que está escondido na natureza e que adivinho e esta é uma festa de palavras vamos não morrer como desafio e daquilo e aí eu vou